Hi my people, my name is Thiago Franklin, não falo inglês, aqui é canal do Tex, estou com a camisa da seleção norte-americana em homenagem ao patrão, John Tex, o nosso dono, o nosso dono, tá vendo, americano e nesse vídeo aqui estou com a camisa da seleção norte-americana com my name, opa cara, quase cai, quase cai tudo aqui, vou levantar aqui para vocês verem, estou com a camisa aqui com o meu nome, é Thiago Franklin, godo pra caramba, vocês puderam ver aqui, as banhas caindo para o lado, mas tudo bem, vamos para mais um almoço com o TF neste domingão, se vocês não viram o giro de notícias, vejam, o que nós falamos no giro sobre John Tex, foi confirmado depois do envio ali da sua nota para o Botafogo, o CEO Alvinegro continuará no Glorioso e vamos ler o que foi postado nas redes sociais do Botafogo de Futebol e Regatas, vamos lá, abro aspas para Big George, Big George, agora o nome do Jorge Braga será Big George, Bom dia torcida alvinegra, passo aqui rapidamente nessa manhã de sábado para falar com vocês, ontem em meu depoimento feliz e emocionado após a aprovação da Assembleia Geral, comentei sobre o ciclo que se encerra, de fato, é o fim de uma gestão amadora e o início de uma nova era profissional, de novos horizontes, mudança de mentalidade e estrutura para o Botafogo, fico empenhado para trabalhar com afinco nesse importante período de transição, se o presidente do Césio e o John Textor assim entenderem, grande abraço a todos e bom sábado, como havia falado ontem, o Jorge Braga está de férias, ele saiu de férias com a sua esposa, graças a Deus o teu outro exame de Covid, ele negativou, então ele está bem, o Braga está bem, e tirou ali alguns dias de descanso com a sua família e agora ele está podendo respirar, porque um dos passos que ele tinha que fazer, ele fez, que era a respeito desta negociação do Botafogo com o grupo do John Textor. Ontem vazou um áudio de uma funcionária, provável, eu não vou colocar esse áudio aqui no canal, porque não vou expor o Jorge Braga, é um profissional sério, competente, e eu acho que esse tipo de exposição é coisa de amador, é amadorismo, e foram colocadas várias coisas e muitas inverdades a respeito do CEO. O valor da comissão colocado lá é muito inferior, claro que ele tem um valor a ser recebido e se encontrar, por ele ter fechado um vínculo de venda do Botafogo, ele tinha isso, isso é normal numa empresa quando você tem negociações, os heads, as pessoas aqui no topo, elas ganham um comissionamento, o Braga vai ganhar, isso é normal. Outro ponto que é uma mentira, isso é mentira, o Braga, ele nunca foi contra a entrada da XP Investimentos, pelo contrário, ele lutou com muito afinco junto ao André Chame para que isso acontecesse. Eu não tenho aqui uma carta para ser um defensor do Jorge Braga, eu não tenho uma carta aqui para ser o advogado de defesa dele, mas eu trabalho com a verdade. E sempre que uma pessoa trabalha com a verdade, ela gosta de expor os pontos para todos os amigos aqui que estão acompanhando o canal do TF. Eu não gosto quando falam mentiras ao meu respeito, e eu tenho certeza que você que está acompanhando o vídeo também não curte quando falam mentiras sobre vocês. Braga, ele tem um grande trabalho, o seu jeito profissional incomoda pessoas dentro do Alvinegro, sim, funcionários que estão lá há muito tempo, eles não gostam realmente, porque quando você faz mudanças, quando você exige mais de algumas pessoas que estão acomodadas, isso vai gerar reflexos, raivas, isso vai gerar intrigas, e a gente viu nesse áudio de ontem. O Botafogo vai tomar uma atitude, vamos ver o que será feito com essa secretária do Durcésio Melo, porque não dá para o Botafogo agora ter esse tipo de situação. Essas situações não podem acontecer mais dentro do Botafogo de futebol regatas. Ainda bem que o torcedor está apoiando o Jorge Braga, porque o meu receio era de aparecerem alguns e eles serem contrários. Ah, isso é absurdo! Pelo menos, graças a Deus, o que eu tenho lido são séries de apoios ao nosso CEO. Pelas palavras, bate o que eu falei com vocês dentro do nosso Almoço com TFB, então, no nosso giro de notícias de hoje. Braga fica, pelo menos por hora, ali até a definição do John Textor. E outro ponto importantíssimo, que o Botafogo, ele já tem um grupo de transição, também outra informação que eu tinha passado. Simplesmente não adianta a gente ter ali, vai entrar o John Textor, não, é gol, eleição, eu não coloco nunca presidencial para não dar problema. Na tua cidade, sai um prefeito, entra o outro, tem ali aquele espaço entre a eleição e a posse do segundo representante, tem sempre um trabalho de ajustes, um trabalho em que as pessoas fazem a troca de bastão. E o Botafogo terá isso em relação a SA, até que o John Textor, ele realmente assuma o Botafogo. Pelo lado do Alvinegro, Jorge Braga, o André Chame, que é o advogado André Chame, e o Alessandro Langone, que é o controller do Botafogo, eles farão todos os ajustes do lado do Alvinegro. E do lado do John Textor, serão os dois meninos, os dois meninos de ouro, os meninos que ajudaram o Botafogo, os sócios da Matix Capital, no caso, o Tyrell Arruda e o Danilo Caixeiro. Esses dois ajudarão ali do lado do Textor para alinharem todos os pontos para que o empresário norte-americano assine seu contrato. Guardar as próximas semanas, mais importante que o Braga fica nesse processo, e dependendo do que quiser, do que quiser, no caso, o John Textor, ele vai ficar no Botafogo por mais tempo. Tomara a Deus que isso aconteça. Você vai deixar seu like aqui agora, você não deixou o like ainda, é importante que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. John Textor tem conseguido duas coisas na sua entrada no Botafogo. Primeiro, irritar os nossos rivais. Isso é bacana, né? Porque o Botafogo mostra ainda como incomoda os seus rivais. E outro, a internacionalização da marca. O Botafogo tem sido falado em vários países. O Textor, ele tem colocado o nome do Botafogo em vários artigos lá na Inglaterra, por causa do John Textor ter uma ligação com o Crystal Palace, e o Botafogo ser um clube reconhecido mundialmente. O Botafogo sempre foi reconhecido mundialmente. Porém, devido aos resultados recentes, a sua ligação com o futebol internacional, com as pessoas de fora do Brasil, ela ficou um pouquinho em segundo plano. Agora, com a entrada do John Textor, tudo mudou. A Fubo TV, que é a sua TV, comprou os direitos para passar a Premier League para o Canadá. E ele postou assim, a Fubo TV compra os direitos canadenses da Premier League. Então, isso quer dizer que a Premier League vai passar lá. Muito orgulhoso da Fubo, da Fubo TV, e seu compromisso contínuo de ser líder na entrega da oferta de conteúdo esportivo mais diversificada e valiosa. Pronto para o Botafogo? A tendência é que, se ele quiser, ele pode comprar os jogos do Botafogo, que o clube é mandante, e transmitir pela Fubo TV. É um outro ponto para a internacionalização da marca do Botafogo. Imaginem os jogos passando lá nos Estados Unidos, os jogos passando no Canadá, graças a essa plataforma que é um sucesso em relação ao streaming e à distribuição de conteúdo. Várias equipes brasileiras tentaram que houvesse a sua internacionalização. E o Botafogo, através do John Textor, pode dar um salto de qualidade em relação a isso. Muito maior do que os nossos rivais. É isso. John Textor trouxe o Botafogo para o século XXI. Ufa, ufa. E o que eu falei no começo. O amadorismo acabou. Tchau. Vão dormir. Vão ver na TV, sei lá, Caldeirão do Hulk. Vão ver qualquer coisa. Vão pensar em outras coisas. Deixem o Botafogo com os profissionais. Acabou. Encerrou para vocês. Tchau, tchau. E fui. Tamo junto. Canal do TV. Um beijo para todo o torcedor botafoguense. Valeu, fui.